Fala pessoal, beleza? Antony novamente com vocês, bem-vindos a uma nova série, a uma nova saga aqui no canal que vai ser jogando Resident Evil Village, tá? Ou Resident Evil 8 aí, não sei como vocês preferem que fala e qual que é a ideia galera? A ideia é eu jogar o início do início ao fim, obviamente, explorando o máximo possível, tá? Explorando a história, explorando os cenários, realmente explorando tudo que eu consegui explorar do início ao fim, fechou? Então se você já está curtindo essa ideia, deixa um like aí no vídeo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se. Se você também quer sugerir algo, deixe aí nos comentários alguma crítica ou alguma sugestão, fique à vontade e compartilhe, tá? Compartilhe o vídeo com os seus familiares, com as suas redes sociais, com os seus amigos que eu agradeço imensamente. E esse vídeo é para ser disponibilizado no dia 25 de dezembro durante o período da noite. Então se você está assistindo isso, um ótimo Natal para você, um ótimo Natal para toda essa família aí, fechou? Então sem mais delongas, vamos nessa, bora jogar. Bora jogar e lembrando, eu já zerei o jogo, tá? Então tenho um conhecimento breve sobre ele, mas não sou o pró dos prós, beleza? Então vamos aqui na dificuldade padrão, bora nessa. Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram para trás, enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela a seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Um mar, porém magnífico. Presentes nós demos e mais você quis, disse eu. Então mais nós pegaremos. Não piscar. A garota foi aprisionada no espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem mudou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha pra cá. Vou terminar o jantar. Tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Ah, é óbvio que ela escutou, né? Tava no controle aqui de Ethan Winters com a bebezinha Rose no colo, né? Toda bonitinha, cara. O gráfico desse jogo eu acho ele muito bom. Muito bom. Beleza. Tem algumas coisinhas aqui, se eu não me engano, que dá pra explorar um pouquinho, né? Mas eu acho que é mais parte de documentação aqui, se eu não me engano. Comida da Rose. Cereal de arroz, purê de banana. Purê de banana, cara. Será que isso é bom, velho? Purê de batata doce. E crime de espinafre. Não tem uma comida boa, não? Tipo, pra dar pra bebezinha, não? Eu ia odiar comer isso. Esse é real. Cresce. Aqui dentro da casa, se eu não me engano, não tem muito o que fazer, não, tá? Pelo que eu me recordo, não. Calma, Rose. Pronto, pronto. Como eu disse pra sua mãe, esse livro é medonha demais pra você. Aqui. Ah, ok. Aqui é o banheiro. O banheiro, pelo que eu me recordo, também não tem nada. Nadinha, nadinha. Quase lá, meu bem. Foto bizarra, essa preta e branca, velho. Tamanho das bochechas. Tamanho da bochecha. Belezura, também no controle. Eu sei que tem até um troféu relacionado a jogar essa bola. Aqui dentro, não tem? Tem, tem mesmo. Tem um troféu relacionado a isso. Eu nunca tinha ganhado ele. Nunca tinha parado pra fazer isso, falar a verdade. Seis de fevereiro de 2021, tivemos outra briga, a Mia e eu. Sem querer, mencionei o que aconteceu três anos atrás e ela me esculachou. Finalmente estávamos levando uma vida estável na Europa, podendo criar Rose direito. Mas, ainda me sinto um pouco preso àquele quinto dos infernos na Louisiana. Sei que a Mia não gosta de tocar no assunto, mas será possível esquecermos tudo e fingirmos que nada aconteceu? Não é melhor encararmos o que aconteceu lá para vivermos nossas vidas com a Rose, sem tudo isso pairando sobre as nossas cabeças? É o mínimo que podemos fazer por ela. Sei que a Mia também sabe disso. Ela não teria surtado daquele jeito no hospital se não estivesse nem aí. Eita, mas não vai rolar não. Rosemary Winters, nasceu no dia 2 de 8 de 2020, olha isso. Quase sete quilos, por assim dizer. Beleza. Umas pequenas observações da Rose, né? Apesar que tem uma informação aqui, ó. A BSA fornecerá os resultados dos exames de fungos patógenos. O ursinho dela. Beleza. Não é, não é, não é, isso te confundo de verdade. E que bonitinho, né, cara? Construindo uma família e tudo mais. Muito bom. Muito, muito bom. E aí, mulher, como está-se? Como ela está? Dormindo, feito... Feito um bebê. Hum, que cheiro gostoso. O que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Hum, vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente está junto. Você, eu, a Rose. Agora, tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você está tão... Mia, pro chão! Mia! Mia, meu Deus! Cris, que porra é essa? Foi mal, meu Deus. Não! O quê? Tô, 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 Tô! Boi, anda! Tudo limpo. O que você está fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhora. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não! Vamos! Tira o quê? Oi, doutora. Olá, senhora Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que está pegando? Fala comigo. Fala comigo. Isso aí era a hora. Qual é a situação? O pacote está seguro? Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Mia! Se o canal protegido, você não deu uma coisa, santa. Porra. Mas que merda aconteceu aqui? Assumimos de novo o controle do Ethan. E eu nunca, eu nunca vou deixar de achar bizarra a cena deles metralhando a Mia, velho. Eu já vi essa cena umas quatro, três vezes, mais ou menos. E eu sempre vou achar bizarríssimo, velho. Essa é real. Muito bizarro. Objetivo da missão, eliminar o alvo, recuperar o corpo. Pegar Rosemary Winters e Ethan Winters. Levar os dois Winters ao local C para mais investigações. Mínimo de dois agentes de transporte para levá-las. Eita, fé, mas já deu para ver que não deu bom o bagulho, não. Dá para entrar aqui? Não, dá, não. Muito bizarro, velho. E o Chris está tiozão para cacete, né, velho? Chris Redfield está muito tiozão. Primeira vez que eu joguei também, eu lembro de já aqui, já ficar, mano, lascou, velho. Vai sair bicho do meio do mato aqui, vai pular em mim, eu não tenho arma, o Ethan já está todo lascado. Tudo bem que o cara é calejado, né? Se você jogou Resident Evil 7, você sabe o quão calejado o Ethan está, velho. Mas mesmo assim, né? É por isso que não sente. Eita, quem já se cortou em arame assim sabe o quanto que arde, velho, esse negócio, esses arame, velho. Geralmente o arame está sempre enferrujado, mano, nossa. Tanto de corvo, acho que é corvo no chão, tudo falecido. Olha ali. Aqui está viva ainda, velho. Nossa, perninha. Vai pra lá, maluco. Pensou que tivesse um RNG aqui, mano? Tipo, sei lá, você teria que já fugir desse bicho. Esse jogo é escuro pra cacete, mano. Ele é muito escuro. Calma aí, galera. Vou aumentar mais o brilho. Porque... Talvez aí fique muito, muito escuro. Você vê que o gráfico é bonito pela mão do Winter, do Ethan, né, cara? Geralmente a mão, o pessoal faz umas mãos bizarras, bem esquisitas. Ela aqui está muito bem desenvolvida. Ambientação, cenário. Cara, está muito ótimo. Escova de dente está limpa, ó. Está melhor do que a escova de vez em quando que eu vejo na casa de umas pessoas aí. Está louco, velho. Quantidade de sangue no chão. Os alhos, tudo no meio da parede. Até parece que é pra prevenir vampiro, né? Essa aí é a famosa mãe Miranda. O armário também está todo cheio de sangue, cara. Sai, borrachudo. Tá feio. Tá feio. Onde será que está equipada essa lanterna que o Ethan está... Será que é no peito dele? Aqui a gente já consegue correr, beleza. E olha esse cenário, mano. A dublagem está muito boa, velho. A dublagem é muito boa. É muito Bloodborne, aquele castelo, velho. Beleza. Coitado do cavalinho, mano. Aqui, pelo que eu me recordo, por hora não tem muito o que ser feito, né? Fechado. De novo, mãe Miranda. E lembrando, Resident Evil Village tem esse sistema de mapa. Você aperta o touchpad. E se por um acaso o local onde você visitou está vermelho, é porque ainda tem coisa a pegar lá. A minha ideia é pegar tudo, tá, galera? Pegar tudo. Ou seja, deixar tudo azul. Fechou? Tem uns pontos mais cinzas, assim, ó, também. São lugares inexplorados. A gente vai ter que visitar. Vamos... Bagulho. Puxar o cavalo. Arrastar o cavalo lá para o outro canto. Passa um bicho ali atrás, velho. Precisa de algum outro item. A ambientação aqui está muito gostosa, cara. Esse vilarejo aqui... Além dele lembrar muito Resident Evil 4, tipo... Está muito bom o negócio. Não entre. Isso aqui nós vamos estourar depois, né? Beleza. Ali tem nada. Para cá. Vamos ver se tem algo aqui. Olha o bichinho lá da Rose, que estava lá na casa do... Do item. O que esse negócio está fazendo aí? Mais alho na parede. Esses símbolos de feta. Está tocando uma musicona de fundo aqui, cara. Olha que bizarro. O que aconteceu? Aqui não dá para a gente ir. Trancado devido a proprietário desaparecido. Beleza. Faz um banheirinho. Não tem nada aqui. Nadinha. Olha os frangos ali. A gente vai ter que pegar um monte de frango, gente. Certamente a gente vai ter que caçar frango. Estão achando que só maromba come frango? Item Winters também, cara. Item Winters também come frango. Pegamos a faca. Dá para quebrar isso aqui. Primeiro socorro. Socorro. Triângulo que a gente consegue abrir o inventário, né? Beleza. Que bagulho é isso? É uma sopa, mano? Não, não. Amigo. Amigo. E aí, é você. Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... O que está acontecendo? Não... Essa não. Estão vindo. Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Diga que tem uma. Não, para quê? É só o que eu tenho. O que eu tenho lá fora? Ei, você está me ouvindo? Ei! Vai, isso aqui. Tem um monte. Tem um monte. Que bizarro, mano. Esses sacos pretos aqui. Eu duvido nada que seja um monte de morto aí dentro também, né? Um monte de cadáver. Olha. Ah, ele desfoca. E aí, cara? Dá licença aí. Com licença, por favor, cara. Minha nossa. Qual é desse lugar, caralho? Tem um bicho ali no fundo, mano. Bicho feio, mano. Que porra foi essa? Não. Ai, era para eu ser defendido. Sai daqui, mano. Caramba, hein? Que merda é essa? Você sempre subestima esse primeiro bicho, cara. E se lasca. Essa é real. Fluido químico. Erva. Aí aqui a gente já consegue fazer combinações, ó. Fluido químico mais erva. A gente faz um, né? Uma poçãozinha de primeiro socorro. Vou fazer já. Porque, porque sim, né? Aqui, galera. Aqui ficou azul porque a gente coletou tudo que tinha aqui, tá? Vou só com sete balas. Aqui é péssimo. Ficou azul também. Para esse lado, se eu não me engano, não tem nada. Só resta vir para cá mesmo. Eita, só que chute, velho. A hora que eu vi, a ponta da arma tá cheia de sangue, se não me engano. Ou tô vendo demais? Vai fora, mano. Fechar isso? Nossa, sai, mano. Vaza, cara. Tomaram bastante pancada. Nossa, olha o toquinho do lado da mão dele, como que ficou, velho. Tá horrível. Se tem algum sobrevivente aí, vem até a minha... Até a casa da Luísa, perto dos campos. Sobreviventes? Trancado pelo outro lado. Aqui vai ter esse monte de negros ali. Dá para ir pelo outro lado, se não me engano. E dar a volta, ó. Tem um aqui, ó. É que aqui, se eu não me engano, não compensa gastar muita munição. Por quê? Fechar isso aqui. Porque aqui o que manda é o tempo, né? Aqui realmente o que manda é o tempo. O louco... Sobe, Ethan. Sobe, Ethan. Vaza daqui, rapaz. Por aqui, ó. Aqui tem a short gun. Só vamos virar aqui, ó. Beleza. Pega esse negócio, cara. Pegou. Pólvora, dá para a gente fazer algumas balas. Aqui pode vir inimigo tanto daqui, tá? Quanto dali, ó. Olha lá. Se ele já vira, já. Boa. Tem só mais quatro balas. Vaza, mano. Apertar triângulo. Não dá para criar bala. Infelizmente, não dá para... Pegamos... Não, 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 Ethan. Tá doido, rapaz. Você tá doido, mano. Aqui vem um cara parrudão. Um cara bem grande. Só que dentro da casa, ele não costuma acertar. Ai! De onde você saiu, mano? Você tá louco? Tá doido, mano. 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 Tá loucão, cara. Os caras ali na janela. Aqui a gente tem que ter calma. Vai ter que ficar aqui e sobreviver. Nossa, essa dose demora para sair o tiro. O cara bate o martelão dele. Ele tá com um martelo bem grandão. As coisas da casa chegam aqui e cá, velho. Caraca, mano. Tem só mais uma bala, hein. Tem só mais uma bala. Lascou. Estar aqui, mano. Beleza, tomou o Bicudô, né? Vai ter que ir na faca aqui mesmo, velho. Já era? Putz, já chegou outro ali, mano. Ah, tá aí. Conseguimos. 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 Adão. Ah! Tá aí. Que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou abrir bastante o mapa, tá, galera? Essa é a real, porque a ideia é explorar tudo que tiver pra explorar mesmo. Pegamos munição. Que é muito bom, né? Porque a nossa foi pro brejo. Mais uma caixinha. Munição de espingarda. Beleza, aqui não dá pra abrir. Aqui embaixo tem mais coisas. Beleza. Beleza. Aqui, aqui não. Tem algumas coisas que não aparecem no... No mapa, não deixa azul. Geralmente dentro de cenário, assim, tipo, dentro de casa, dentro de alguma coisa, até aparece. Mas tem itens que estão fora e que acaba não aparecendo. Ó, aqui, aqui mesmo. Tá falando que tem coisa ainda. Agora foi tudo. Top. Recarregar nessas armas. Ô, louco. Ah, aqui é um fluido químico. Pega o negócio. Dá trabalho não, Ita. Aqui é só pra destrancar mesmo. Esse caminho aqui, ó, mais pra frente, abriu depois que chegou um cara gordão. Gordão não, né? Um cara grandão mesmo. Ele é grandão, como a marretona, tá? Ele quebra um monte de árvore, um monte de coisa que tá por aqui, ó. E vai lá atormentar a gente. Aqui foi onde a gente começou. Beleza. Olha, tem bastante coisa explorada até, né? E aí, moça. Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi. Não devia estar aqui. Não é seguro. Que merda. Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose. 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 Ela corre um grave perigo. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo. Eles estão vindo. Não. Peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. No mínimo, peculiar essa senhora aí, hein? Tá maluco? Vamos ver essa casinha. Fluido químico. Ó, grandilicanos. Lendários monstros de outrora. Que venham comer a nossa carne. Que venham nos dilacerar. Sai fora, mano. Sai fora. Mais alho ali. O pessoal gosta muito de alho aqui. Acho que eles fazem muito macarrão ali, olha. Vai saber. Que tem um dinheirinho escondido aqui, ó. E ainda tem mais item aqui, né? Vai que aqui eu preciso de uma gasua. A ideia é explorar tudo. Tudo mesmo. Tentar explorar o máximo que der de todas as áreas. Aqui está fechado. Beleza. Uma pólvora. Aqui tem uma coisinha. Fragmento de cristal. Nós vamos precisar de dinheiro. Se por um acaso, né? Você é a primeira vez que você está vendo um Resident Evil Village. E por coincidência aqui no meu canal, no nosso canal, aqui nós temos um mercador também. No estilo Resident Evil 4, tá? Estilo Resident Evil 4. Então, a ideia é você coletar dinheiro para fazer upgrades. Aqui é para ter uma cabrinha, tá? Um bode, não sei o que é. Porém, eu já destruí. Mas assim, se a primeira vez que você está jogando, vai ter uma cabrinha ali, tá? Aqui, eu não lembro se vai ter alguma coisa por aqui, mas eu quero explorar, sério, cada cantinho, ó. Tem uma erva. Aqui não dá para a gente fazer nada agora. Ok. Estourar essa gaiolinha. Fragmento. Aqui também não dá. O mapa é bem grande, tá, galera? Se não, não se deixe levar pensando que é pequeno. Porque o mapa é bem grande. E aqui tem muito aquilo de você voltar em uma área. Você voltar. Se eu não me engano, galera, também tem uma cabrinha ali por cima, ó. Então, se é a primeira vez que você está jogando, vai ter uma cabrinha ali por cima. Aqui não tem nada para a gente fazer. É sempre bom você também interagir, porque as coisas ficam registradas no mapa. Então, depois, quando você retornar e tiver o item, fica mais fácil de você visualizar aonde você vai estar usando aquilo. Aqui, ok. Vamos entrar aqui. Brasão de donzela. Beleza. Caso haja uma calamidade no vilarejo, procure os brasões. Um está aos cuidados da igreja, que é aqui onde nós estamos agora. E o outro está na casa da Luísa, que é o nosso próximo ponto de interesse. Pegamos tudo daqui. Legal. Tá bom. Dá para fazer mais bala de pistola. Eu vou fazer isso aqui. Já fiz três já, só para não passar mal. Fiz bastante, ó. Caramba, deu para fazer bastante mesmo. Vamos salvar. Eu tenho alguns jogos que já salvo ali, tá, galera? Mas assim, que nem eu falei, eu não sou um expert no jogo, tá? E a ideia aqui é eu mostrar o game, assim, eu explorando cada cantinho dele para vocês, fechou? Esse episódio, galera, ele vai ficando por aqui, tá? Se você gostou, se você gosta do canal e tudo mais, deixa um like. Fortalece muito, me ajuda demais, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e comente. Comente dando dicas, comente dando críticas construtivas. E também compartilhe o conteúdo, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal nas suas redes sociais, com sua família, seus amigos, que ajuda demais, velho. Então, você que faz isso, muitíssimo obrigado. Fechou? Vocês me ajudam demais. Eu sou muito grato a você que faz isso. Vejo vocês, então, no próximo episódio. Valeu, galera. E... Falou!